Senhor, Tu me sondas E me conheces Sabes quando assento e levanto Esquadrinhas meu andar E o meu deitar Conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra Não me chegou a boca E Tu já conheces Senhor Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim Põe Tua mão Senda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Vê se há em mim Algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Ainda a palavra Não me chegou a boca, não E Tu já conheces Senhor Tu me cercas Por trás e por diante E sobre mim E sobre mim Levante Suas mãos Levante Suas mãos E declare Sonda-me Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me, ó Deus Prova-me, ó Deus Prova-me os pensamentos Vê se há em mim Abre o caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Sonda-me, ó Deus Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Vê se há em mim Vê se há em mim Algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno 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 Guia-me, Senhor Eterno 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 Júlio Cesar Dani Grace E Nova Essência Muito obrigada Eterno